E aí, viajante? Tá preparada pra ir pra Morro de São Paulo? Nesse vídeo eu vou te mostrar os meus gastos dessa viagem. Ao total, eu gastei menos de R$ 1.500,00 pra fazer essa viagem. Isso já contando transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Ao total, eu gastei R$ 1.488,70. Você acredita? Então vem comigo que eu vou te mostrar tintim por tintim. Mas antes de eu te mostrar o preço de cada coisa, você já é inscrito? Se você não é inscrito, aproveita esse momento e já se inscreve, ativa o sininho, deixa a sua curtida. E qualquer dúvida, depois que você viu esse vídeo e surgiu dúvida, não fica com a dúvida com você. Deixa a dúvida aqui nos comentários ou me manda essa tua dúvida lá no direct do Instagram. Lembrando que lá pelo Instagram também tem os destaques. Os destaques dos stories, vou deixar aqui na metade da tela pra vocês verem, são várias bolinhas. E aí nessas bolinhas você vai passando, tem todos os lugares que eu fui. E aí você clica lá em Morro de São Paulo, que lá nos stories que eu guardei pra vocês nos destaques, tem muitas dicas. Então aproveita, clica lá, vê, segue a gente e qualquer dúvida, deixa lá no direct. Tá bom? Combinado? Então agora é de verdade, né? Bora ver como que saiu esses R$ 1.500. Vem comigo. E a primeira coisa de gastos que eu vou falar é transporte. Eu tive que pegar um avião do Rio, que é onde eu moro, pra Salvador. E de Salvador pro Rio. Então, ida e volta a Salvador Rio custou R$ 330,00. Esse é o preço que eu tô olhando aqui. Então eu vou estar sempre olhando aqui e olhando pra vocês pra falar o preço certinho, tá bom? Então, R$ 330,00. A gente pegou uma promoção bem legal. A gente foi pela Gol. Depois eu vou fazer um vídeo contando como é que compra passagem aérea barata. Mas enquanto esse vídeo não tá pronto, corre lá no meu perfil do Instagram, que lá eu dou várias dicas de como comprar passagem. Também tá lá nos destaques, tá bom? Então já falamos da passagem aérea e chegou a hora da gente falar do Translado. Porque o aeroporto mais próximo é o de Salvador. Mas Salvador ainda fica longe de Morro de São Paulo. Existem algumas formas de chegar de Salvador a Morro de São Paulo. Que eu vou falar em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo de dúvidas pra falar essas formas. Quando esse vídeo estiver pronto, eu deixo ele linkado aqui. Mas enquanto isso, eu vou te falar a forma que eu usei. Eu usei o transporte semiterrestre e eu fiz com a companhia Look Receptivo. O valor desse translado semiterrestre Salvador-Morro de São Paulo pela Look Receptivo custa R$ 160,00. Cada trecho. Isso quer dizer, você tem que pegar um pra ir pra Morro de São Paulo e um quando você estiver em Morro de São Paulo pra voltar pra Salvador. Então, ao total daria R$ 320,00. Mas calma, calma, calma que você tá vendo esse vídeo. Agora vai ser meu seguidor, vai ser meu inscrito. Você pode usar o meu cupom de desconto. O meu cupom se chama Trip Partiu. Então o que vocês vão fazer é aplicar o cupom Trip Partiu lá no site da Look Receptivo. Então, ao invés de você pagar R$ 160,00, você vai pagar com 10% de desconto. Ou seja, R$ 144,00. E usar o cupom não tem mistério nenhum, nenhum, nenhum. Você vai abrir o site, vai escolher lá o translado Salvador-Morro de São Paulo que você vai ver o preço de R$ 160,00 se você tá comprando agora na época do vídeo. Mas esse preço tá sujeito à alteração, né? Se você for lá, R$ 160,00, tá tranquilo? Comprou. Na hora de comprar, vai perguntar assim, Você tem algum cupom de desconto? E aí você vai botar Trip Partiu. Quando você botar, aplicar o cupom de desconto, você vai ver que automaticamente você já tem 10% de desconto. E o legal de comprar com esse cupom é que você economiza, você tem 10% de desconto e também é bom pro canal. O canal recebe uma comissão a cada venda. Então, coisas como essa ajudam a manter o canal. Ajuda a ter sempre vídeo aqui, ajuda a viabilizar as viagens. Então, se você gosta do conteúdo que eu deixo aqui, não deixa de comprar lá não, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham na hora da compra, pode me chamar no direct. E lembrando, você que resolveu não comprar o pacote com a look receptivo, pode me mandar mensagem mesmo assim. Eu tô aqui pra quem comprou e pra quem não comprou também. Se você não puder comprar agora, não quiser comprar, tá tudo bem. O importante é você ver esse vídeo e ele ser útil pra você, tá bom? Voltando a falar do translado semiterrestre de Salvador-Morro de São Paulo, o legal é que ele te busca onde você estiver. Se, por exemplo, você for sair de um hotel em Salvador, ele te busca na porta do hotel. Se você for sair do aeroporto ou na volta, você for voltar pro aeroporto ou pra algum hotel, ele te deixa onde você quiser. E o atendimento da Luke foi impecável. Eles me pegaram no hotel lá em Salvador. Antes eu tinha ficado uns 5 dias em Salvador. Então, eles me pegaram lá no hotel em Salvador e me levaram lá em Morro de São Paulo. A gente passou por vários transportes, eu e o grupo que tava comigo. E sempre tinha um guia ajudando, sempre tinha uma pessoa junto com a gente. E isso dá maior confiança. Ainda em transporte, eu tive que pagar uma taxa de R$1,75, que foi uma taxa de transporte fluvial. Que na hora de pegar a lancha pra ir pra Morro de São Paulo, eu tive que pagar essa taxa. Então, somando todo o transporte, essa taxa, o aéreo, o translado, tudo, deu R$619,75. Agora que eu já falei de transporte, chegou a hora da gente falar de hospedagem. Lá eu me hospedei num hostel que se chama Hostel Rota 027. Ele tem um preço super legal, que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. E ele fica 15 minutos andando da primeira praia. Ele fica perto do teatro. O teatro é onde que acontecem algumas festas lá de Morro. E lá nesse hostel tem quarto privativo e quarto compartilhado. Eu e minha mãe, a gente ficou num quarto privativo com banheiro privativo. custou R$300,00 pra nós duas por 5 diárias. Olha que precinho de chuchu. Então, pra cada pessoa, ficou R$150,00 pra 5 diárias. Foi um bom preço, não foi? E agora que a gente já falou de hospedagem, chegou a hora da gente falar de alimentação. Em alimentação, eu não vou falar gasto por gasto de alimentação, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu quero falar pra você que ao total com alimentação, eu gastei R$389,95. Pra você não ficar perdido e eu te dar uma base de preço, eu vou falar aqui alguns preços pra você se basear, tá bom? Olha só, no primeiro dia, por exemplo, nós almoçamos no restaurante Papola, que era na rua do nosso hostel. E custou R$23,00 o PF. E aí você vê que tem PF de R$20,00. Mas calma, também tem PF de R$10,00. No nosso quarto dia, nós almoçamos num restaurante na terceira praia, que uma quentinha custou R$10,00. Esse restaurante do prato de R$10,00, eu vou contar aqui no vídeo de dúvidas, que eu vou dar dicas lá. E aí eu conto pra vocês desse prato de R$10,00 lá. Mas é assim, comidinha delícia por um preço muito bom. Agora eu vou falar um pouco dos pratos mais caros. Teve um dia que a gente comeu lagosta, que foi no segundo dia que a gente comeu na parada do passeio. A gente comeu na Boca da Barra, em Boipeba. E aí custou pra duas pessoas R$175,00. Dividido pra cada pessoa, ficou R$87,50. Ou seja, um dia a gente gasta R$10,00 com comida. E outro dia a gente gasta quase R$90,00. Essa é a vida. Mas pra vocês entenderem que dá pra você balancear a viagem, comer bem. Um dia comer mais chique, mas um dia comer mais barato. Isso se você não quer gastar muito. Mas se você quiser gastar muito, você pode comer chique todos os dias. Não tem problema nenhum. Eu sou rica! Eu sou rica! Uma outra observação é que a gente fez mercado. Então isso acabou barateando um pouco o preço. Porque a gente ia no mercado. Porque no nosso hostel não tinha café da mãe. Então a gente preparava o nosso café. E a gente aproveitava e preparava uns lanches pra gente levar durante o dia. Então isso também acabou barateando um pouco a viagem. Agora que a gente já falou de alimentação, chegou a hora de falar de passeio. Pra falar de passeio, eu vou contar um pouquinho do meu roteiro pra vocês. No primeiro dia, a gente já gastou uma boa parte do dia se locomovendo de Salvador até Morro de São Paulo. Então a gente chegou em Morro de São Paulo, já era metade do dia. Aí a gente almoçou e correu pra praia. A gente fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta praia. Tudo andando. E todas as praias são gratuitas. Então no primeiro dia a gente não gastou nada com passeio. Já no segundo dia, a gente fez o passeio Volta Ilha. E no passeio Volta Ilha, nós pagamos R$180,00 por pessoa. Esse passeio Volta Ilha, eu vou ler aqui pra vocês os lugares que passa. Passa por Garapuá, Moreré, Boca da Barra, Canavieiras e Caiu. Uma observação é que pra entrar em Caiu, tem que pagar uma taxa de R$4,00 por pessoa. No terceiro dia, nós fizemos o passeio de Garapuá. Esse passeio custa R$60,00 e passa na quinta praia e passa nas piscinas naturais de Garapuá. Uma observação importante sobre esses passeios, o Volta Ilha e o Garapuá, é que o Volta Ilha tem um preço fixo. Os moradores lá da ilha, os vendedores de passeios, combinaram que todo mundo vai vender os passeios pelo mesmo preço. Esse é um preço fixo pro Volta Ilha. Isso, pelo menos na época que eu fui, era um preço em todo lugar que você ia. E eles falaram, não, isso aqui não pode baixar porque é preço fixo. Então é R$180,00 em qualquer agência que você for. Já o passeio de Garapuá, não. Cada agência tem um preço. Tem agência que cobra R$40,00, tem agência que cobra R$60,00, tem agência que cobra R$80,00. Eu fiquei mais confortável de fazer com essa de R$60,00. Mas saiba que tem preços menores, mas eu também não sei qual é o serviço. E uma outra observação é que o barco lá em Garapuá, que leva as piscinas naturais, pra você ter acesso ao barco, você precisa consumir numa barraca. Aí você consumindo na barraca, ele te dá um ticket, que você vai ter acesso pra pegar o barco pra ir nas piscinas naturais. Então já vai com o dinheirinho reservado, ou com o cartão, né, pra você pagar a sua comida lá na parada do passeio. Porque é consumindo alguma coisa nas barracas que você consegue um ticket pra ser levado lá nas piscinas naturais pelo barquinho, tá bom? No nosso quarto dia em Morro de São Paulo, nós fomos no Forte, que tem um museu, que é gratuito. Nós fomos na Praia do Forte, que é praia, também é gratuita. Na Fonte do Céu, que tem água doce, também é gratuita. Eu mostro tudo, ó, nesse vídeo aqui que eu já falei pra vocês que eu deixei linkado. Tem a Praia da Argila, também é gratuita. E a Praia da Gamboa, também é gratuita. Só que uma coisa que eu paguei nesse dia, mas que você paga se você quiser, porque é opcional, pra voltar da Gamboa pra Morro de São Paulo, eu paguei um barquinho. E o barquinho custou R$5. Por que eu paguei esse barquinho? Porque eu já estava morta de cansada, entendeu? Andei muito esse dia. Então eu preferia, assim, pegar barquinho. Mas se você quiser, você pode voltar andando. Não é muito longe, não. Mas eu acabei fazendo isso porque eu já estava meio cansada, e eu também queria chegar rápido e morro de São Paulo, porque eu queria ir na Toca do Morcego. Que foi o lugar que a gente foi após. A gente foi à noite, na Toca do Morcego. A Toca do Morcego é um lugar super requisitado pra ver o pôr do sol, mas a gente não chegou a tempo do pôr do sol. Mas lá é bem interessante. Mas o ruim é que cobre a entrada. A entrada custa R$15. Isso além da consumação que você faz lá dentro. Porque lá é um bar, né? É um restaurante. Então você vai ver o pôr do sol, você acaba bebendo, comendo alguma coisa. E as coisas lá dentro não são muito baratas. Então se vocês forem lá, já leva uma graninha, tá? E no nosso quinto e último dia em Morro de São Paulo, nós fomos na quarta praia, nas piscinas naturais, que são gratuitas. Depois nós fomos na tirolesa, que custa R$50. Depois fomos no mirante, que era gratuito. É ótimo pra ver o pôr do sol. Se vocês quiserem substituir a Toca do Morcego por mirante, pode ser uma boa opção se você tá querendo economizar. Porque o mirante fica ainda mais em cima. E a visão do mirante é sensacional. E é gratuita. E pra terminar o nosso dia, a gente foi no Luau, que é gratuito. E Morro tem muitas festas. Praticamente todos os dias tem festa. Mas tem muitas pagas. O Luau é um dos poucos que é gratuito. Então aproveitem o Luau. O total que eu gastei com todos esses passeios dos 5 dias foi R$329. E agora chegou o momento de a gente somar tudo. Somar transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Somando tudo, todos os gastos, deu R$1.488,70. Ou seja, menos de R$1.500 pra você conhecer um lugar paradisíaco. Maravilhoso. Morro de São Paulo foi um dos lugares que mais me encantou no Brasil. Eu amo de paixão aquele lugar. Vale muito, muito, muito a pena. E lembrando que esses são preços de abril de 2019. Os preços estão sujeitos à mudança, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito, 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 muito útil pra você. Que a sua viagem seja maravilhosa. Que você aproveite demais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Depois que você tiver ativado o sininho, bota lá pra você receber todas as notificações. Que assim você fica por dentro de todos os vídeos do canal. Além disso, não esqueça de deixar a sua curtida. Qualquer dúvida que você tenha, também pode deixar aqui nos comentários. Ou me mandar lá no direct do Instagram. Combinado? Então um beijo. E aproveita. E aí, partiu? E aí, partiu?